Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar Dia em que o talento resolveu ter raça para a Inglaterra virar um jogo perdido na prorrogação E o dia que a Espanha começou perdendo também, é verdade, mas virou com a maior das naturalidades Como eu disse na thumb, o que faltou de controle em uma das classificadas para as quartas de final da Euro de hoje Sobrou na outra Começamos o domingo com Inglaterra e Eslováquia, jogo onde o favoritismo era todo do time do Garrett Southgate Apesar de ter chegado às oitavas devendo futebol em relação às expectativas que tínhamos antes do torneio começar E o técnico continua confiando nas suas convicções, mexendo bem pouco no time Dessa vez o Mainu começou entre os titulares no meio campo No último jogo, o Gallagher tinha sido escolhido para compor a dupla de volantes ao lado do Rice O restante do time seguiu o mesmo Pickford, que teve um problema na mão durante o aquecimento, gerou até dúvida se iria iniciar o jogo, mas foi mantido Walker, Stones, Guerri, que tomou o cartão amarelo cedíssimo no jogo e já está suspenso para as quartas de final E o Trippier, Mainu e Rice, Saka, Bellingham, Foden e Kane Claramente a Eslováquia entrou com uma proposta de tentar contra-atacar e jogar por uma bola Nos primeiros 15 minutos de jogo, já tinha finalizado três vezes contra uma na Inglaterra Que por sinal foi uma finalização, assim, para a lua do Trippier, onde ele tinha a clara oportunidade de abrir o placar Isso tudo, galera, com apenas 25% de posse de bola Falando da Eslováquia, tá? Mesmo com a proposta mais defensiva, finalizou mais e teve menos a bola Eu estou falando só dos primeiros 15 minutos de jogo Dentro do seu 4-5-1, o técnico italiano Francesco Calzona montou um time que pressionava em bloco médio Deixava a saída de bola com os zagueiros ingleses trabalhar mais livre e bloqueava os passes para os meio-campistas Estratégia parecida que ele usou na estreia contra a Bélgica Três meio-campistas em linha e dois pontas na mesma altura deles Uma linha de quatro mais estreita atrás, uma linha de cinco mais larga para proteger a amplitude E também os ataques à profundidade numa segunda linha E estava muito claro que a Eslováquia iria abrir o placar Aos 25 minutos, numa jogada que começa com uma bola longa na direita A vitória na disputa pelo alto e a bola do centroavante Strelic Enfiada para o Stranz sair na cara do Pickford e tocar na saída do goleiro inglês Resultou no 1-0 para a Eslováquia Um cenário... cenário, perdão Totalmente desfavorável para o que a gente falou na última vez que falamos aqui Sobre a Inglaterra Um time que tem muita dificuldade de construir Que prende o Foden na esquerda Que encaixota o Kane entre os zagueiros E que talvez se sentiria mais confortável Sendo um time que marca em blocos mais baixos e contra-ataca Contra a Eslováquia não teria, como não teve, esse cenário Pelo menos no tempo normal E a partir do momento que estava perdendo o jogo E tinha que sair para o ataque Teria menos espaços ainda Até que o time ensaiou uma pressão final ali nos últimos minutos do primeiro tempo Mas ainda sem acertar o alvo O Kane saindo um pouco mais da área Já que ela não chegava para ele Mas ainda muito pouco e insuficiente para igualar o marcador Ao fim da etapa final Ao fim da etapa inicial, perdão Foram inacreditáveis 78% de posse de bola na Inglaterra Criando quase nada Seis finalizações longe do gol do Dubravka Inclusive a melhor delas foi um chute de fora da área Do Mainu Minutos antes na Inglaterra sofreu o gol E com apenas metade do tempo pela frente Para tentar se manter vivo na Euro A Inglaterra até chegou rápido A um empate que não valeu Mas que poderia mostrar ser o caminho das pedras Porque a jogada nasce com o Kane Fora da área Achando o Trippi à esquerda Ele cruza rasteiro para o Foden Aparecer centralizado E botar a bola na rede Mas a camisa 11 está nitidamente impedido E o gol é anulado E apesar de ter começado o segundo tempo bem Ela quase sofre um gol bizarro Aos 10 minutos da etapa final Uma cobrança de falta no meio campo O Bellingham cobra A desatenção da defesa ali Que não percebe o passe É inacreditável E o Strelitz centroavante A risca do meio campo Observando o pique for de adiantado A bola passa perto da meta Mas não entra Poderia ser o segundo gol Da Eslovak E aos 65 minutos Vem uma mudança ousada Do Southgate Sai o Trippi Entra o Palmer E há mudança tática Para um 3-2-5 O Walker, Stones e Guerri Compõem o trio de zaga O Palmer entra na ponta direita O Saka vai para a esquerda O Foden encosta No Bellingham por dentro Na frente dos dois volantes Por trás do centroavante Do Harry Kane Uma mudança não só necessária Para esse jogo Mas tardia Para a competição da Inglaterra A gente queria ver Esse tipo de alteração tática Acontecendo há mais tempo Na competição Em outros jogos E não aconteceu Dessa vez Ele resolveu mudar Bateu o desespero A água bateu Na bunda Ele decidiu Fazer essa mudança Mas tem mais gente Na última linha da Inglaterra Tem na primeira linha Da Eslovak Que adotou uma postura Mais defensiva ainda E marcando num bloco Ainda mais baixo A partir daí Era 11 jogadores Atrás da linha da bola Negando ainda mais espaços E dificultando ainda mais Os passes verticais Do time inglês O jeito Era tentar cruzar a bola Para a área Ou chutar de fora Nessa Aos 80 minutos O Rice acertou a trave E no rebote O Kane Tentou um voleio Mas Não pegou em cheio na bola Nos últimos 5 O Southgate Foi para o tudo ou nada Tirou o Manu Colocou o ponta Eze no time E aqui a preocupação Com a tática Já não existia mais Só o desespero De empilhar Jogadores ofensivos Para tentar Empatar o jogo Também houve a troca Do Folder Pelo Tony Jogando um pouquinho Mais na frente E o empate Finalmente saiu Aos 50 Do segundo tempo De um arremesso Lateral na área O Jude Bellingham Numa puxeta Totalmente inesperada No apacar das luzes Para resolver Para o time Que martelou até o final E conseguiu levar o jogo Para a prorrogação Parece mentira Mas esse foi o primeiro chute Da Inglaterra No alvo Nos 90 minutos iniciais Foram 13 no total E o único Que foi na direção Das redes entrou O Southgate Ainda tinha Três substituições Para fazer na prorrogação O time conseguiu Levar o jogo Para o tempo extra Com uma formação Totalmente desfigurada Mas tinha pela frente Uma Eslováquia Já desgastada Fisicamente Que já tinha feito Cinco alterações E que já estava Sem seu ataque titular Resistiu por mais De 100 minutos Se somarmos Os acréscimos Dos dois tempos No centésimo primeiro Acabou ressuscitando Uma seleção Que continua Produzindo Abaixo do esperado Mas que usou talento Para empatar na raça Um jogo que estava perdido E com todo esse cenário Todo esse ambiente Uma seleção Com ânimo renovado Um estádio Que voltou a acreditar E um time Que voltou a competir Logo aos dois minutos Do tempo extra O Tony desvia de cabeça Um lançamento Para o meio da área E achou o Harry Kane Sozinho Para virar o jogo Postura da Inglaterra Depois de virar o jogo Foi de se organizar Num 5-3-2 O Saka e o Eze Quase que como alas Na primeira linha de 5 Rice Bellingham E Palmer No meio Tony e Kane Na frente A postura do contra-ataque Agora era do lado Inglês E se o desconforto Em criar jogo Com placar desfavorável Era do time Do Southgate Ao longo de quase toda a partida Agora era a Eslováquia Que precisou tomar As rédeas do jogo Caso quisesse No mínimo Empatar o jogo Pecari Que ainda teve Uma grande chance No fimzinho do primeiro tempo Desviando um chute Cruzado A centímetros Do gol Mas marcado pelo Eze Acabou sendo atrapalhado E não conseguiu Marcar Para os últimos 15 Os heróis da virada Foram descansar O Con Sa E o Gallagher Entraram Nos lugares do Kane E do Bellingham E a formação inglesa Passou a ser Um 5-4-1 E como era esperado A pressão passou a ser Do lado eslovaco Mas nada muito mais elaborado Do que levantamentos De bola na área Para a defesa afastar Atacantes Não pegaram em cheio Na bola E o Pickford Saindo do gol Para segurar A classificação Se faltou talento Desempenho Futebol Sobrou luta No mata-mata É o que importa Para conseguir sobreviver Na competição Fase a fase E a Inglaterra Mais do que sobreviver Ressuscitou no jogo Via a classificação Escorrer pelos dedos Empatou a partida No apagar das luzes Levou o jogo Para a prorrogação Virou o jogo No início Do tempo extra Depois resistiu Até o final E terminou com a vaga Para pegar a Suíça Mais um jogo difícil Mais difícil Que todos Que teve até agora Mas talvez por isso Um jogo Que pode ser até Mais afeição Do que o Southgate Parece preferir Se a postura Impositiva da Suíça For a mesma Que o time teve Contra a Itália O Inglaterra Sten vai jogar Nas transições rápidas Sem a responsabilidade De criar Talvez seja um ponto positivo Para um time Que tem qualidade Mas não vem encontrando Inspiração Criatividade Para construir seus resultados De uma forma Mais técnica No segundo jogo do dia A única seleção 100% da Euro Até aqui Concluiu a fase de grupos Com 3 vitórias Em 3 jogos E para muitas É a dona De maior Futebol Da competição Entrava em campo Com força máxima E seu time titular Completo Diante da Jorge Claro que a gente Está falando Da seleção espanhola E a Jorge Era uma das histórias Assim Mais bonitas De donas De um futebol De um dos futebols Mais divertidos Da Euro Até aqui Então a gente Tinha uma promessa De um grande jogo E o primeiro tempo Entregou Tudo o que prometeu Um jogo cujo tabuleiro Estava muito bem desenhado A Espanha com mais posse Martelando o tempo todo Com muito mais Tempo de bola no pé 79% a 21 Finalizando 17 vezes Só no primeiro tempo 6 no alvo O goleiro Marmardashville Sendo o grande nome Da Georgia Na primeira etapa E a Georgia ali Organizada 5-3-2 Defensivamente Atrás da linha da bola Tentando se proteger Da forma que dava Mas conseguindo encaixar Muitos contra-ataques Grande parte do título Digamos assim De dono de futebol Mais divertido Da competição Para a Georgia Se credencia A essa coragem De atacar Quando a equipe Tem a bola E eles não fazem A menor questão De esconder Esse gosto Pelo contra-ataque Com isso Inclusive Eles abriram o placar Logo aos 18 minutos Do primeiro tempo Numa jogada Que começou Com o Kivaratskela No meio campo Tocou a bola Para o companheiro Que circulou Três marcadores Lançou O Kakabazzi Pela direita Ele recebe Cruzou Para o próprio Kivaratskela Aparecer para finalizar Mas o Lenormand Tentou cortar E acabou Marcando contra 1-0 Para a Georgia A Espanha Foi empatar 20 minutos Depois Depois de muito Tentar Depois de muito Parar Nas defesas Do goleiro Georgiano E muito Permitir Os contra-ataques Da Georgia Que teve até chance Para ampliar Mas no cerco A área O Rodri lançou O Nico O Inas Que devolveu Para ele Na meia Na meia lua Dominar Com a direita E bater No canto Com a esquerda Deixando tudo igual Houve até uma conferência Ali do Vá Quanto a posição Do Nico No primeiro passe E quanto a participação Ou não Do Morata Que estava adiantado No momento Do chute Do Rodri Mas a decisão Foi pela validação Do gol No iniciozinho Do segundo tempo Já veio a virada Da Espanha Cobrança de falta Do Yamal Para a defesaça Mais uma Do Mamar Da Chiville A jogada Seguiu O próprio Yamal Recebeu na direita Cruzou Para o Fabian Ruiz De cabeça Colocar a Espanha Na frente Jogados 20 Do segundo tempo A Georgia Já não tinha mais Aquela capacidade De roubar a bola De contra-golpear Foram 20 minutos De puro controle E posse de bola Do time Do Luiz De La Fonha O jogo praticamente Acontecia Da intermediária Ofensiva Para frente E nada disso mudou Esse panorama Não mudou Daí para o final Do jogo E com meia hora Parceiro Um abraço Fabian Ruiz Lançou o Nico Williams Depois de recuperar A bola no campo De defesa O Nico dominou Tirou o zagueiro Com muita facilidade Muita tranquilidade No lance Encheu o pé Para marcar o terceiro E ainda teve tempo Para mais um O Daniel Homo dominando Já tirando da marcação Guardando no cantinho Com muita categoria 4x1 Fora o baile Números finais Desse jogo Galera 34 finalizações Da Espanha 11 no alvo Contra 3 da Georgia 72% De posse de bola Se alguém te contar Que esse jogo No primeiro tempo Terminou empatado E que a Georgia Chegou a abrir o placar E teve chance De ampliar Você que eventualmente Na luta pelo título Muito obrigado A você que acompanhou O vídeo até aqui Continue ligado No Pautas e Táticas E até a próxima Tchau 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 Tchau